Oi, gente! Hoje eu tava aqui treinando e logo eu percebi por que eu não me transformar, por que eu não fazer o rosto da alerquina no meu rosto? Meio confuso, mas vamos lá. Eu vou passar... Então, eu vou te dar a make que eu tava, que era da Ravena dos jovens, então eu ia fazer um vídeo, mas não deu certo. Eu tinha feito, tava tudo certo, aí não deu certo. Então, vamos começar, porque uma certa pessoa chamada aí, mano, me atrapalhou. Olha isso, gente! Ai, socorro. Perfeito. Meu Deus, tava perfeito. Gente, agora eu vou estar mais fazendo pra deixar a make que eu. Gente, o meu celular tá toda hora, tá caindo? Ai! Socorro, quase que eu caí. Tá, vamos continuar. Gente, eu tô toda brilhante, não deu pra tirar muito bem. Isso, gente. Agora, vamos fazer da alerquina, que é mais fácil e bem mais rápido. Então, bora começar. Peguei uma pincelzinha e bora... Percelzinho, sereia. Coitado do rabo da sereia. Gente, eu vou pegar um azul turquesa, muito lindo. Olha isso. Agora, vamos passar. Olha isso. Gente, aqui no vídeo, parece bem coisado. Deixa eu só pro seu meu olho. Isso aqui, gente, é pra... Deixar o olho menor, pro vídeo. Depois, pra voltar no normal, assim. E assim ficou... Como bosta, né? Esse aqui não... Gente, desculpa aí, tá? Ficou ruim, mas já tá. Já falei coisa, não o que vocês estão pensando, tá? Gente, olha isso. Eu tô passando um rosa lindo. Olha a minha paleta. Tô passando todos os rosa, na verdade. Então, bora começar. Pra ficar mais vivo esse rosa. Eu agora vou fazer a mesma coisa no azul. Tô pegando todos os tons, tá? Azul é o que mais tem nessa paleta, olha. Passando em todos, ó. Então, vamos... Ai, meu Deus. Socorro. Agora. Meu Deus, olha. E eu fazendo coisa... E eu fazendo... Coisada. Agora, gente, eu vou pegar um vermelho. Passar na minha boca. Agora, eu vou pegar uma coisa aqui. É assim que ficou. Gente, agora já vamos voltar com o resultado. Gente, eu não vou pausar, tá? Eu vou deixar aqui. Eu vou pegar uma coisa aqui.